De volta agora com as notícias do esporte. O São José encerrou a primeira fase do Paulista na segunda divisão na vice-liderança, após partida com a equipe de amparo neste domingo. Mesmo com um empate, a Águia do Vale segue firme para a próxima fase em busca da classificação. Estreando o uniforme novo na cor amarela, a Águia entrou em campo decidida a terminar a primeira fase da Bezinha com vitória. Tanto que a equipe só precisou de seis minutos para abrir o placar. Nesta cobrança de escanteio, Igor Eto'o foi certeiro e marcou de cabeça. 1x0 São José. Aos dez minutos, Leandro teve chance de ampliar, mas chutou para fora. Foi aí que o amparo fechou a marcação para dificultar a chegada do ataque joseense. Os adversários então tentaram o empate, mas a zaga do São José também estava esperta. A mais próxima foi essa, de Rafael, aos 35 minutos. Mas a primeira etapa encerrou mesmo com o São José na frente. E se a Águia abriu o placar com rapidez, no início do segundo tempo, o amparo foi ainda mais veloz. Em apenas 18 segundos de bola rolando, Rafael empatou. 1x1. E olha que os visitantes voltaram do intervalo inspirados e deram trabalho para a Águia. Barão evitou o segundo gol do amparo em cima da linha. E logo em seguida, mais uma tentativa dos adversários. Depois dos sustos, o São José passou a jogar com o mesmo ânimo do primeiro tempo. E aos 23 minutos, Luan finalmente ampliou. Tudo levava a crer que o São José iria terminar com vitória. Só que não. Aos 45 minutos, Maico deixou tudo igual novamente no Martins Pereira. Placar final, 2x2. Conseguimos controlar bem a partida. Deixamos escapar no final a vitória. Mas acho que nós vamos firme para a segunda fase, com os pés no chão, que dá para classificar tranquilo. O empate era o mínimo que a Águia precisava para se manter na vice-liderança do grupo no fim da primeira fase da Bezinha. Claro que o resultado não é o que a maioria esperava. Mas o saldo é considerado positivo pelos jogadores e pela comissão técnica. Primeiro que agora no próximo quadrangular você termina jogando em casa. Quem terminou em primeiro ou segundo acaba jogando em casa. E no final da competição a pontuação pode valer. Esse mando de jogo, num possível mata-mata, você está decidindo em casa. Hoje o Bande Cidade inicia uma série especial de reportagens sobre a cidade de Jambeiro. Com quase 7 mil habitantes, o aconchegante município ainda mantém a tranquilidade da época em que era a parada dos tropeiros que passavam pela região. Diz a história que era debaixo de um imponente pé de jambo que os viajantes descansavam e se encantavam com a paisagem do local. Os anos se passaram e a pequena cidade se reinventou. O caminho dos antigos tropeiros hoje abriga um importante distrito industrial que promove a geração de vários postos de trabalho. O município também atualmente se prepara para ser berço de grandes artistas. É no clube da Associação Atlética Jambeirense que muitas crianças da cidade dão os primeiros passos na dança através de um projeto social criado pela prefeitura. É na leveza dos movimentos e olhares atentos na coreografia que a Maria Eduarda alimenta o sonho que ela tem de um dia brilhar em um palco internacional. E por falar em brilho, dêem só uma olhada no detalhe da maquiagem dela. A menina de 9 anos conta que teve contato com o balé desde pequena e já percebeu o crescimento dela na dança. Começa fazendo exercício para a gente não se machucar, daí a gente treina fazer a coreografia e outras coisas. Eu gostei muito do balé. Quando você crescer, você pensa em ser o quê? Uma dançarina? Você quer fazer o quê quando você crescer? Quero ser uma dançarina e uma veterinária. Ela participa desse grupo de balé que reúne 25 crianças e adolescentes em Jambeiro e que oferece aulas de graça duas vezes por semana. Em seis meses de trabalho, a professora diz que já é possível notar a mudança que a atividade tem feito na vida dos participantes. O balé é uma coisa extremamente importante para elas, que começaram logo nessa idade, é muito importante, porque trabalha todo o desenvolvimento delas, coordenação motora, até mesmo a disciplina de que tem que estar ali no balé para fazer o balé a tal horário, tem que fazer o exercício tudo certinho. Então elas são muito disciplinadas nessa parte. e em questão de trabalho muscular também, desde pequenas elas já vão desenvolvendo isso. E olha que elas são pequenas só no tamanho, viu? Porque no talento... É muito legal esse projeto, porque consegue trazer para elas algo que muitas vezes não está no nosso alcance, porque uma escola de balé hoje em dia é muito cara. Então trazendo esse projeto para cá, nossa, é muito legal, é benéfico para todo mundo. E para aqueles que preferem uma modalidade, digamos, um pouco mais ousada, no mesmo espaço onde acontecem as aulas de balé, de repente música e movimento se transformam em um dos estilos de expressividade urbana mais conhecidos do mundo. É nessa hora que os alunos do street dance entram em cena. Dança é cultura, né? Com o objetivo de mostrar os fundamentos das danças urbanas, o que que é, como que funciona certinho para as crianças, trabalhar juntamente com a sociedade, né? Fazer um trabalho em conjunto, trabalhar coordenação motora. Então a gente faz um trabalho que envolve tudo, né? A Maria Vitória ouviu falar na dança de rua pela internet e acabou se interessando pelo ritmo e pelos passinhos do hip-hop. Hoje é o orgulho da família e tem até recompensa quando se sai bem nas aulas. Ah, quando ela me vê dançando, eu falo assim, parabéns, depois vai ganhar chocolate. O figurino do street dance é mais despojado, o que de acordo com o professor, aproxima ainda mais o estilo com o público jovem. É uma dança criada pelo povo, veio da rua. Então, por exemplo, o funk, que seria uma dança urbana, o maracatu, o frevo. Então tudo isso envolve. Então, por ela ser assim, bem, tem uma energia, né? E a gente trabalha em cima de músicas que são atuais, né? Que eles ouvem na rádio e tudo mais. Então, creio que isso daí chama mais, né? A atenção deles, né? E a gente até vai ter uma apresentação agora que é na festa tradicional aqui da cidade, né? Que é a festa de tropeiro, né? Dos tropeiros. A gente vai poder fazer uma apresentação com eles ali. Então isso é bem interessante, né? Que a gente vai poder estar trazendo um pouquinho dessa cultura, né? Das danças urbanas para a cidade também. Bem legal. Sobre a festa do tropeiro que o professor Jeff comentou, o evento começa na próxima quinta-feira a partir das seis da noite com a inauguração do Museu do Tropeiro no centro da cidade e logo após tem moda de viola na Praça Almeida Gil. E amanhã a gente volta a falar de jambeiro e mostra como o esporte tem mudado a vida dos moradores da cidade. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Continue com a gente para rever nossas reportagens. Acesse band.com.br barra vale. Uma ótima noite para você. Boa semana. Fica agora com o Jornal da Bande e os principais fatos do Brasil e do mundo. E a partir das dez da noite não perca a final ao vivo do reality O Aprendiz com Roberto Justus. Ótimo início de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.